Previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro. Centro-Oeste. Brasília tem nesta véspera de Natal, tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar é de 55 a 95%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica nesta sexta-feira com sol, muitas nuvens e temperatura em torno de 23 e 31 graus. A umidade do ar está entre 40 a 80%. Norte. Belém, no Pará, apresenta pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura oscilando entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 60 a 95%. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura indicando entre 25 e 35 graus. A umidade do ar varia entre 45 a 85%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, fica com sol, poucas nuvens e temperatura marcando entre 26 e 32 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 50 a 90%. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem sol, com temperatura entre 27 e 31 graus. A umidade do ar é de 60 a 90%. Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, apresenta muitas nuvens, com nevoeiro e temperatura mínima de 19 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 65 a 85%. Curitiba, no Paraná, fica com sol, poucas nuvens e temperatura entre 12 e 24 graus. A umidade do ar é de 50 a 100%. Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura em torno de 20 e 25%. A umidade relativa do ar oscila entre 65 a 95%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica nesta sexta-feira com muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura variando entre 15 e 26 graus. A umidade do ar é de 55 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 24 de dezembro. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.